Oi pessoal, tudo bem? Prof. Jane tá de volta com mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito diferente. Nós vamos falar um pouquinho sobre folclore. Quem já ouviu falar sobre folclore? Sobre o saci-pererê, curupira, iara, que é aquela sereia. Alguém já ouviu? Então vamos lá. Prof. Jane vai falar um pouquinho sobre folclore. A Prof. Jane vai deixar um videozinho também que explica o que é o folclore, para depois a gente fazer uma atividade em folha e uma dobradura. Tá bom, pessoal? Então vamos ver o dia de hoje. Hoje é dia 20 do mês 8 de 2020. E que dia da semana hoje? Hoje já é quinta-feira, pessoal. Amanhã já é sexta-feira, e a nossa semana de novo já está quase acabando. Então, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre o que é o folclore. Prof. Jane, o que é folclore? O folclore é um conjunto de costumes, de lendas, de manifestações artísticas, tá bom? Então nós temos lá no folclore, nós temos o saci-pererê, que tem uma perna só, né? Esse é uma lenda, que ele tem o gorro vermelho e o shorts, né? Que ele usa, vermelho. Nós temos o curupira, que tem o pé virado para trás, né? Ele não tem o pé assim, ele tem o pé virado para trás, assim. Isso mesmo, o curupira, a sereia, iara, que também a gente vai fazer uma atividade em folha dela. Então, vamos fazer assim. A Prof. Jane vai deixar o videozinho aqui, tá bom? E aí vocês vão assistir esse videozinho e depois a Prof. volta para a gente realizar essas atividades. Nesse vídeo, vai explicar um pouco mais sobre o que é o folclore, tá bom? Para a gente, em seguida, continuar com as atividades do dia, tá bom? Beijo, até daqui a pouco!